E aí, turminha, terceiro ano, tudo bem? Prometi e comprei. Estou aqui de volta para a gente continuar aquela nossa aulinha de ciências, lembra? Luiz Solar, capítulo 5, começamos pela página 214 e aí a gente vai dar continuidade agora no vídeo, ok? Vamos lá. Lembra, gente, na página 216, foi a nossa última leitura do vídeo anterior, falando sobre mitologia, né? Tinha até uma historinha aqui sobre a mitologia grega, não é isso? E aí fizemos essas questões orais aqui, né? Explicando cada questão. E aí a gente parte agora para a página 217, ok? Olha aí, galerinha, essa aqui, ó. Tá bom? Beleza. Vamos lá? Então vamos. Claro, voltando a falar, Tia Tati está aqui, vocês infelizmente estão longe da Tia Tati, mas estão com o livrinho de vocês aí, acompanhem a leitura junto com a tia. Tá ok? Fechado? Combinado? Então vamos lá. O Sol é uma estrela essencial para a vida na Terra, pois ele fornece luz e calor. Ficaram atentos? O Sol fornece luz e calor. Sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria condições necessárias para a existência da vida. Lembra que eu falei? Sem o Sol não existiria vida no planeta, porque a gente precisa da luz e do calor. Mas aí me responde uma coisa sobre nossa aula no módulo 1, nós falamos sobre o Sol. Teve um capítulo sobre o Universo, vocês lembram? E aí me diz o seguinte, o Sol é um astro luminoso ou é um astro iluminado? Quero ver se vocês lembram. Isso aí, galerinha, olha aqui, ó. É um astro luminoso, tá? Por quê? Porque o Sol é uma estrela e é uma estrela que possui luz própria. Estão vendo aí? Ó, vou chegar mais pertinho. Isso aí, muito bem, galerinha. Então aí a gente vai agora, tá? Condições necessárias para a existência da vida. Temos uma ilustração aí, tá? Do Sol, que é a estrela que fornece luz e calor à Terra. Mostrando, né? É uma paisagem onde a gente está vendo o Sol. Tá vendo? E, claro que se está aparecendo, está fornecendo a luz e o calor. Tá? Para o nosso planeta. Entendeu? Gente, no capítulo anterior, vocês lembram do capítulo anterior? Teve um capítulo anterior que a gente estudou a atmosfera. Lembra? É isso aí. Estudamos a atmosfera, que é uma camada de ar que envolve a Terra. Ó, essa página aqui, tá, gente? 217. Então aqui, nesse pedacinho aqui, está falando. No capítulo anterior, estudamos a atmosfera, né? Uma camada de ar que envolve a Terra. Essa camada funciona como um filtro de raios, dos raios solares. Entendeu? Evitando que cheguem em excesso à superfície terrestre. Além disso, a atmosfera ajuda a manter a temperatura do planeta por meio de um processo que a gente conhece como efeito estufa natural. O que significa esse efeito estufa, gente? O efeito estufa natural da Terra, ela equilibra a temperatura. Durante o dia, faz aquele... Temperaturas altas, né? Faz aquele calor. E durante a noite, faz aquela temperatura baixa. Então, o que acontece? Ele equilibra a temperatura. Esse efeito estufa, ele ajuda a fazer esse equilíbrio, tá? Esse processo é chamado de efeito estufa natural. Agora, veja uma situação na qual o Manuel percebeu a importância da luz solar para as plantas. Nós temos uma figura aqui, tá vendo? E tem aqui a informação dessa figura. E eu vou ler pra vocês, tá? Manuel levou para sua mãe um vaso que estava alguns dias no gramado, do quintal de sua casa. Ao erguer o vaso, ele notou que a cor da grama embaixo dele estava mais clara do que a cor do restante do gramado. Bom, vocês podem ver a figura. E quando ele levantou o vaso, embaixo estava mais claro do que ao seu redor. Viram? Estão vendo aí? Então, em sua opinião, por que a grama embaixo do vaso ficou com a cor mais clara do que a cor do restante do gramado? Vocês sabem por quê? Gente, é um lugar aberto. Vocês estão vendo que é um lugar aberto? Então, se ali tinha um vasinho, quando a luz do sol batesse no gramado, ele não ia conseguir bater embaixo do vaso. Porque o vaso estava tampando essa parte da grama, né? Então, a luz do sol lá não conseguiu penetrar nesse pedaço da grama. Volto a falar, porque tinha um vaso de planta em cima. Quando ele tirou a planta pra levar pra quem? Pra sua mãe, não é isso? Já é falar avó, mas é mãe. Ele observou que o pedaço que estava, o vaso, estava mais claro que as outras partes. Certo? Porque nas outras partes, o sol bateu. Nessa parte que o vaso estava colocado, não bateu, não teve contato. E aí, a grama não conseguiu se desenvolver. Nesse pedaço que a luz solar não bateu, a plantação, a plantinha não conseguiu se desenvolver. Por isso que ela está diferente das demais. Entendeu, galerinha? Isso é muito importante, hein? Indo pra nossa página 218, nós temos a continuação do Dvezinho ainda, tá? Olha aqui. Vamos ler com a tia? Olha aqui em cima, tá? A luz solar também é essencial para as plantas e outros seres vivos. É com a ajuda dela que as plantas produzem seu próprio alimento. Lembra que eu falei? Pois é. Por meio de um processo que a gente chama de fotossíntese. Esse processo explica toda a produção do alimento de uma planta, tá? Que a gente vai ver isso logo, logo. Na situação apresentada na página anterior, a grama, como a gente tinha visto, né? Do menininho que levou pra mãe. A grama que estava embaixo desse vaso que ele levou, não se desenvolveu adequadamente. Um dos motivos para que isso tenha ocorrido é que ela não recebeu a luz solar diretamente. Lembra que a tia falou? O vaso estava embaixo. Então, a luz solar não conseguiu penetrar nesse pedaço da grama, né? Como o restante do gramado por um certo tempo. Bom, o sol, como eu falei, pegou todo o gramado ao redor dela. Aí conseguiu se desenvolver. Já esse pedacinho, não. Tá? A importância da luz solar para as plantas se reflete também nos demais seres vivos. Pois muitos animais se alimentam delas, das plantas. E também servem de alimento para outros animais. Ok? Isso aí, galerinha. O que acontece? Tem animais que se alimentam de plantas. E para eles se desenvolverem, eles precisam das plantas. Que precisa do sol para se desenvolver. E aí, tem animais que também conseguem se desenvolver por causa dessa alimentação das plantas. E aí, outros animais se alimentam de animais. Se eles não estiverem desenvolvidos, não estiverem vivos, né? Tá vendo, gente? Tudo se refere à importância da luz solar. Tudo a gente precisa do calor e da luz. Do sol. Entendeu, gente? É muito importante. Aqui embaixo, a gente tem umas informaçõeszinhas aqui muito legais. Nessa página aqui ainda, tá? Vamos lá. Começando aqui em cima, ó. As plantas precisam de luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Lembra que eu falei? Então. Mais aqui do lado. Parte da energia da luz solar, absorvida pelos seres vivos, é perdida para o ambiente. Tá? Isso aí. Aqui embaixo, alguns animais se alimentam de plantas. Com isso, parte da energia proveniente da luz solar é transferida a esses animais. E para finalizar, alguns animais se alimentam de outros animais. Com isso, parte de uma energia proveniente da luz solar também chega a eles, né? É aquilo que a gente acabou de falar. E, gente, vocês observaram que tem uns casos de setinhas amarelas e setinhas vermelhas, não é isso? Bom, essas setinhas amarelas indicam a transferência de energia de um ser vivo a outro por meio da alimentação. Tá? As setinhas amarelas. Ok? Essa energia é proveniente da luz solar. Tá? Fixada pelas plantas e transferidas aos animais. Já as setas vermelhas, estão vendo aqui as setinhas vermelhas? Elas representam a energia que é dissipada para o ambiente. Tá? Entenderam, galerinha? Muito bem. Essa é a nossa página 218. E o que a gente vai fazer agora? A Tia vai passar esses exercícios da página 219, que a Tia vai mostrar a página agora. E vai ter uma atividade lá na plataforma para vocês fazerem. Ok, galerinha? Bom, galerinha. Não terminamos o capítulo. A gente deu uma parada para a gente fazer uma atividade. E a gente vai continuar com esse capítulo. Ok? E aí, ó. Temos aqui a página 219. Tá? Vou ler para vocês. Vocês acompanhem aí. Não é para fazer agora, não. Primeiro a Tia lê. Quando acabar o nosso vídeo, com calma, vocês fazem. Número 1. Veja na fotografia ao lado alimentos que comumente, comumente ingerimos em nossas refeições. Tá? Tem uma figura aí de uma refeição de carne e salada. Né? Explica de que maneira a luz solar contribuiu para a produção desses alimentos. Gente, vocês podem botar aí, né? Suas respostas pessoais. Mas não esquecer que como a gente tem saladas, né? Legumes, verduras ali. Como é que elas se desenvolveram? Como elas chegaram no nosso prato? Elas precisaram se desenvolver. E para elas se desenvolverem precisaram de quê? Do sol. Da luz solar. Não é isso? Ok? E a carne é a mesma coisa. Lembra que a Tia falou que os animais precisam da carne. Alguns animais precisam da carne. Os animais precisam das plantas para se desenvolver, para se alimentar. Tá? E que também são alimentos de outros animais. Ok? Como, por exemplo, a gente precisa que o animal, né? Esteja bastante desenvolvido, bem alimentado, sadio. Olha aqui a carne. Para que a gente, ser humano, possa comer. Né? Isso aí, galera. Então, aí vocês botam com as palavras de vocês aí. Esse número um. Número dois. Gabriela realizou o seguinte experimento em sua casa. Temos uma experiência aí. Onde vocês quiserem, podem fazer com o responsável. Tá? Não é nada perigoso. E é claro que em breve a gente vai falar sobre isso. Tá? E aí, justamente essa letra A aqui. Escreva em seu caderno porque a água que ficou dentro da caixa apresentou uma temperatura maior do que a água que ficou fora da caixa. A gente vai falar sobre essa letra A bem para frente. Não precisa nem se preocupar em fazer ele agora. Tá bom? E aí, claro, fazer a letra B. A que fenômeno natural esse experimento está relacionado. Ok? Aí vocês vão procurar na leitura que a gente fez, nas páginas que a gente fez. E vocês vão achar a resposta lá. Bom, para finalizar, gente, nossa aulinha de hoje. Fazendo página 219 e atividade na plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Nós só começamos a falar da Luiz Solar. Na próxima aula, na próxima semana, a gente volta a falar novamente. Beijos. Boas atividades. Boa aula. Bom dia para vocês.